No Vale do Aço, a Polícia Militar procura a dupla que matou a tiros um homem de 29 anos. Foi entre o Petrópolis e o Novo Tempo isso aí, né, equipe? Ah, tá. A vítima foi atacada quando voltava do trabalho. A Gisele Ferreira que tá chegando com os detalhes pra gente aí, ô Gisele, por favor. Ô Nico, a vítima desse homicídio é o Jair Sononato da Silva, de 29 anos. Ele retornava do trabalho e seguia sentido ao bairro Petrópolis, em Timóteo, e estava com um passageiro na garupa, que tudo indica ser um colega dele ali de trabalho. Uma testemunha contou à polícia que em um certo trecho ele foi abordado, o motociclista foi abordado por um homem que saiu de repente de um matagal, apontou uma arma e efetuou disparos. Mas antes disso, Nico, o autor deste homicídio pediu para que este passageiro que estava com a vítima saísse ali do local. Esse passageiro, até temendo mesmo pela própria vida, saiu do local e depois, segundo ele mesmo, contou para a polícia, ouviu os disparos e retornou para o local de onde a vítima já estava, já havia sido alvejada com vários disparos e já havia falecido. A polícia procura pelos autores deste crime porque, pelo seguinte, olha só, além deste autor que efetuou os disparos, segundo testemunhas, havia outra pessoa também armada que estaria ali no local para dar cobertura a essa ação criminosa que aconteceu no fim da tarde de ontem no bairro Petrópolis, em Timóteo. Os autores, então, ainda continuam sendo procurados pela polícia, assim também como as investigações seguem, né, já foram encaminhadas para a polícia civil para esclarecer, inclusive, a motivação deste crime. Nico? Sim, Gisele, claro, sempre tem alguém que viu alguma coisa, né, que vai contar aí através do 190, o número da polícia, você pode discar no 190, falar que não quer ser identificado, tem o 181, que já é propriamente o disco de denúncia, né, que a ligação vai para uma central. É, vamos acompanhar esse caso de perto aí, obrigado a Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho você está de volta.